Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo aqui sobre Mindset. Eu sou o Nico Braganiolo e vamos falar mais um pouco sobre as personalidades que tem no nosso trabalho, tanto com música quanto com áudio, como produção musical. Rodando a vinheta, foi! Então, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, as notificações, que toda semana eu estou colocando um conteúdo super legal sobre Mindset, certo? Hoje eu quero falar com você sobre algumas personalidades que nós temos no nosso mercado e é importante que você saiba que não existem só duas que eu vou comentar aqui. Tem milhares, mas eu vou usar duas como exemplo porque foi o que me ajudou a perceber e entender muita coisa na minha caminhada no mercado do áudio. A primeira coisa que eu quero trazer para você é a seguinte. Como nós trabalhamos com arte, como nós trabalhamos com música, e como nós trabalhamos com algo que está dentro de nós, envolve muita emoção, muito sentimento, nós precisamos conseguir sentir quais são os artistas ou quais são as pessoas que trabalham com a gente que nasceram para fazer isso e quais são as pessoas que aprenderam a fazer isso. Quem nasceu para viver música, tipo, a música para a pessoa, ela vira um ponto que ela é algo que a pessoa não consegue não fazer, como se fosse respirar mesmo. E tem outras pessoas que, por admiração ou por ver pessoas que são assim, aprenderam a fazer. Não quer dizer que uma é melhor que outra, não quer dizer que uma é mais sensível que outra ou que uma vai mais longe que outra. Porque é possível a gente aprender a ser mais sensível, a desenvolver a sensibilidade, a desenvolver o nosso lado artístico. E tem pessoas que nascem com isso desde sempre. Entende? Agora, por que é importante a gente reconhecer isso? Para saber como conversar com essas pessoas. Para saber o quão técnico nós podemos ser e como que você se comunica, como que você se aproxima dessas pessoas. Quando você, por exemplo, está trabalhando com um artista que ele é isso, ele nasceu assim, ele não aprendeu a ser um artista. Você precisa ouvir mais ele, você precisa respeitar mais e não julgar no sentido assim, colocando em prática na mixagem, por exemplo, o recall. Ele não vai ter o conhecimento técnico que você tem, ele não vai ter a linguagem técnica que você tem, mas ele tem algo que você não tem. Que é essa sensibilidade de sentir coisas que ele não sabe como verbalizar tecnicamente. Isso também é muito comum, eu como sou mixer, com produtores musicais. Você consegue entender qual é o produtor musical que, nossa, tem um negócio ali que o cara nasceu daquele jeito. E qual é o produtor musical que aprendeu a ser um puta produtor musical. Eu sei que pode ser polêmico esse tema, eu sei que isso pode gerar confusão. Como eu falei, não são as únicas duas personalidades, mas são, assim, acho que as duas principais para você começar a perceber com quem você está falando e com quem você está trabalhando. E tem um outro ponto, às vezes você se compara a uma pessoa que nasceu assim. Tudo que ela, assim, você nunca conheceu um músico que você dá qualquer instrumento na mão do cara e tudo fica bonito. E aí ele chega com um pequeno, não, você gosta mais do timbre mais assim, por exemplo, está num piano, você gosta que soe a música mais assim ou mais assado? Cara, você não sabe o que ele fez, só sei que a sonoridade mudou completamente. E aí uma outra pessoa que não tem essa sensibilidade vendo isso, aprende, pô, o que será que ele está fazendo? E acaba deixando aquilo técnico, né? Pô, então agora ele deve ter tirado o peso do indicador da mão direita e o do anelar da mão esquerda. Estou chutando aqui, tá? Mas é, tecnicamente é isso que a gente acaba acontecendo. Se você for olhar para a história do áudio, é tudo na necessidade. Pô, o artista tal queria ouvir a voz dele atrasada porque ele achou que ia dar mais vibe para ele cantar. Aí o engenheiro foi lá e pensou e fez aquilo eletronicamente falando. E aí outra pessoa foi lá e escreveu tecnicamente o que o engenheiro pensou eletronicamente para fazer o que o artista estava querendo. Se você ler a biografia dos Beatles, é mais ou menos por aí. Deu uma boa simplificada, mas é mais ou menos por aí. Tem tudo a ver com essas personalidades que a gente está falando. Imagine assim, se chegasse na época e o engenheiro que estivesse gravando com o pedido do músico falasse Ah, esse cara é maluco, nada a ver. Que diferença vai fazer para ele ouvir a voz dele atrasada? Dificilmente você não passou por... Dificilmente quem trabalha há muito tempo no áudio não viu uma cena dessas. Ou não ouviu algum técnico de som ou algum engenheiro de som falar assim Porra, músico chato, fica sempre pedindo coisa. Ou, porra, que diferença vai fazer isso aí que ele está pedindo? É porque para quem está neste lado, se colocando nessa posição, realmente não vai fazer diferença nenhuma para ele. Porque ele não tem sensibilidade para sentir isso. Entendeu? O ponto? Eu sei que é um pouco confuso falar sobre essas coisas, porque você precisa ir cavar na tua história, dentro do áudio, dentro da mixagem, dentro da produção musical, e perceber quais foram as pessoas que passaram por você que querem assim, que elas nasceram daquele jeito e é muito legal trabalhar com gente assim. Só que você precisa ter mais cuidado, porque elas são mais frágeis emocionalmente. Quando eu falo frágil, eu não estou falando fraco. Eu estou falando frágil. Então, comece a perceber... Esse é o que eu quero que você aprenda com esses vídeos, a perceber o poder das palavras. Para você não colocar tudo no mesmo saco. frágil é diferente de fraco. Agressividade é diferente de agressão. Então, são coisas que eu vou trazer por aqui, que vai te ajudar a direcionar o teu caminho no tratamento com o artista. E o principal, identificar com quem você está trabalhando. Que isso vai te ajudar muito. E aí, quando você começar a identificar, você vai perceber uma outra coisa, que é o segundo tema que eu quero trazer para esse vídeo, que é muito importante. Deixa eu ver. Sete minutos, dá tempo. Dá tempo. Que é o seguinte. Quando você não tem uma maturidade, ou quando você não tem uma experiência... É que maturidade é uma palavra melhor. Experiência não... Às vezes, a experiência de tempo não significa nada. Você precisa... Não é que você precisa. Você tem que entender o seguinte. Existem dois tipos de pessoas também. Eu estou lento aqui, porque eu estou pensando como colocar isso da melhor maneira para você entender. Essa semana aconteceu ontem um exemplo disso comigo, mas eu não quero trazer esse exemplo aqui para não expor as pessoas. Mas perceba quando você está com alguém do seu lado, tanto quanto, sei lá, se você tem um sócio, ou se você tem um artista que está trabalhando com você, ou um produtor, ou alguém que contratou o teu serviço, perceba uma coisa nela que vai mudar muito a tua história financeira, que é a seguinte. Existem dois tipos de pensamento do empreendedor. Um é da pessoa que espera acontecer para investir. e outra pessoa que investe para fazer acontecer. Até o que eu escrevi aqui foi assim, tem pessoas que esperam acontecer para começar a fazer. E tem pessoas que começam a fazer para acontecer. Isso muda tudo, principalmente na tua vida financeira. Seria como se você pensasse assim, quando eu estiver trabalhando com um artista que entre numa playlist, aí eu vou começar a bombar as minhas redes sociais e me apresentar legal nelas. Outros pensam assim, eu vou começar a me apresentar legal nas redes sociais para eu encontrar os artistas que vão surgir numa playlist. Entendeu que muda tudo? Eu vou repetir. Se você está trabalhando com uma pessoa que é assim, ou se você pensa assim, eu vou começar a investir nas minhas redes ou no meu visual quando eu começar a trabalhar com artistas que entrarem em playlist. E o outro pensa assim, eu vou me vestir bem, me apresentar bem, trabalhar nas minhas redes sociais para eu encontrar os artistas que têm o potencial de pegar uma playlist. Isso muda tudo. Porque uma coisa do mercado financeiro que vem para o mercado do áudio e que eu aprendi é que quem tem o dinheiro não vai investir num estúdio ou não vai fazer a sua produção num estúdio que não esteja de acordo com aquilo que ele acredita e que tenha todas as ferramentas que transmitam a confiança para ele colocar o dinheiro naquele lugar. E para a gente que trabalha com áudio e com música é muito complexo entender isso. Porque, felizmente ou infelizmente, a gente acredita que é o som que manda. Isso não é uma mentira, mas também não é totalmente uma verdade. Porque se você, como eu falei no vídeo anterior, se você tira menos som e passa mais confiança, você tem mais probabilidade da pessoa fechar com você. Agora, se você tem um som melhor, mas não transmite confiança, você tem uma probabilidade menor da pessoa investir no teu trabalho. Isso tem a ver com confiança, com organização e com apresentação. A tua comunicação, o teu vocabulário, o jeito que você fala. Isso está ligado mentalmente ao que eu falei aqui nesse segundo tema do vídeo, que é o quê? Esperar acontecer para começar a fazer. se você está nessa posição, você precisa sair dela. Porque você é autônomo, é o teu trabalho, é a tua responsabilidade, é a tua vida. E os outros não têm nada a ver com isso. Os outros não são obrigados a fazer as coisas para a sua vida acontecer. É você que tem que fazer. E aí, quando você entende isso e quando você trabalha buscando, as pessoas irão aparecer para você. é assim que acontece. Aconteceu comigo, acontece com os meus alunos, acontece com meus amigos, aconteceu com as pessoas que eu conversei sobre isso. É uma lei. Você primeiro precisa estar pronto para perceber as oportunidades. Porque senão a oportunidade vai aparecer e você não vai entender que ela apareceu. Ela só passou por você, porque você não estava pronto. E quando você está pronto, você percebe a oportunidade. viu como está tudo conectado? Vai, 12 minutos de vídeo. Eu estou preocupado aqui que eu não quero que fique longo esses vídeos, porque é muito conteúdo. Aqui nesse vídeo, daria para ter separado um tema para cada vídeo, mas eu achei melhor não. Então, pensa sobre isso. E para você perceber como a gente trabalha com arte, com seres humanos e está tudo conectado. É um ecossistema e quanto mais informação e quanto mais você conseguir identificar o comportamento das pessoas, mais leve fica o seu trabalho, mais feliz você vai ser e saber lidar com as adversidades não vai ser uma coisa complexa para você. Acredite nisso. Beleza? Então, não esquece, aqui se ainda não me segue nas outras redes, está aqui, não deixa de me seguir, estou sempre postando coisas lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e eu espero você no próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau.